Porque parada cardiorrespiratória é a emergência das emergências. Como assim, prezada, emergência das emergências? Você sabe o que é uma emergência? Emergência é aquela situação que requer uma intervenção imediata. Você tem que intervir agora. Chega que intervir. Não interveio, o cara morre. Emergência requer uma intervenção imediata. Diferente de urgência. Urgência requer uma intervenção rápida. Urgência requer uma intervenção rápida. Rápido, você pode intervir daqui a uma hora, duas horas, quatro horas. Isso é uma intervenção rápida. Agora, emergência é uma intervenção imediata. Agora. Não, mas já, 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 já não. Agora é uma emergência. Tá, muito bem. Só que, se o cara está tendo um infarto. Meu Deus, vai que aperta no peito. É uma emergência? Claro que é uma emergência. Se ele está tendo um AVC. A boca torta. AVC é emergência? Claro que é emergência. Se o cara tomar uma facada, está chegando no pronto-socorro. Ferimento por arma branca. Cu. A faca, a faca cravada na barriga desse cara. É uma emergência? Claro que é uma emergência. Mas, deixa eu te contar. Nenhuma dessas emergências supera a parada cardiorrespiratória. Nenhuma delas. Porque todas elas ainda você tem um tempinho mínimo ali para intervir. Agora, numa parada apresadinha, numa parada cardiorrespiratória, se você não intervir, em três minutos, esse cara começa a ter morte, morte de neurônio. Três minutos. E aí, a partir do quarto minuto, quinto minuto, cada minuto que passa, sem a intervenção, 10% a mais de chance desse cara morrer. Você entendeu o que eu estou falando? Se o cara tem uma parada, ninguém faz nada, ninguém interveio, dois minutos, 20% de chance dele morrer. Cinco minutos, ninguém interveio? 50% de chance dele morrer. Sete minutos, 70%. Dez minutos, o socorro é improvável. Então, não existe emergência mais emergência que parada cardiorrespiratória. Aí, não está na literatura. Não vai colocar isso na sua prova, se você é estudante. Parada é emergência das emergências. Isso não existe, tá? Isso aí que eu estou falando. Para você entender. É do presado. É do presadinho aqui. É do presadinho aqui.